O Campeonato Peladeiros chegou a sua quarta de finais aqui na cidade de Rolim de Moura. Quem muitos pergunta, é o Peladão? Não, esse é o Peladeiros. Eu vou falar com o Biguá. Biguá, quarta de finais, como é que foi aí até essa trajetória, chegar a essas quartas de finais, que será no próximo final de semana aqui na cidade de Rolim de Moura. Como é que é o levantamento até agora, Biguá? Foi ótimo, né? Foi... Dentro da expectativa, eu acho que foi... Está sendo um dos melhores, né? Por se tratar de um campeonato só do pessoal que brinca no final de semana, né? Nesse campeonato houve 16 equipes, né? Participante. E agora temos oito equipes classificadas para as quartas de finais. 80 gols durante as 24 partidas. Cartão amarelo saiu 27 cartões amarelos e seis cartões vermelhos. E quais campos estão sendo os jogos? São em quatro campos, né? O campo aqui do Planalto, né? Da Cearense. O campo lá do Gilson, né? Que é o famoso... Já correti, fica ali em cima. É... O campo da antiga Sucã. E também o campo lá do Laranjal. As equipes classificadas é o Laranjal, lá do Bernardo, né? É o Real Rolim. A Farol das Estrelas. É... É Paraná Motos. Robson da 184. É... Rolou materiais de construção. Cearense, né? Cearense do Planalto lá. E o Etos de Santa Luzia, que é o Juventus. Biguar, pretende aí, depois desse, a partir do ano que vem, fazer mais um campeonato, o segundo? Como é que tá aí a ideia aí? Como é que foi a expectativa do primeiro? Então, a ideia, na verdade, é fomentar o esporte de aqui em Rolim de Moura, né? No geral. Inclusive, os esportistas que quase não é cogitado, né? Que são os peladeiros. Mas, na verdade, assim, pra quem não sabe, e vou passar de primeira mão, a gente tá montando uma liga de futebol de sete aqui em Rolim de Moura. Então, daqui uns meses, nós vamos manter aqui em Rolim de Moura o futebol de sete, já... Com a liga, né? Já funcionando. Com o apoio lá da Federação, lá de Porto Velho, né? Juntamente com eles, que a gente vai fazer esse câmbio aí de mexer com o esporte aqui em Rolim de Moura, no futebol de sete. Parabéns, Biguá, pelo trabalho. Parabéns à equipe envolvida aí no campeonato. E essa notícia aí de primeira mão já pra população rolimorense. Eu que agradeço, né? Porque, na verdade, dá um trabalho louco pra você organizar um campeonato. E pra quem pensa que é fácil, não é fácil, né? Você lida com bastante equipes, com bastante pessoas e sem apoio, né? A gente faz, na verdade, vamos se dizer na cara, a coragem, né? Mas, graças a Deus, a gente tem apoio. Graças a Deus, a gente tá tendo respaldo. E aí, a gente quer ajudar essas equipes, né? Pra melhorar o esporte aqui em Rolim de Moura, que parece que ele é bem valorizado. Mas a gente vai ver que não é tanto assim. E a gente precisa fomentar mais o esporte em Rolim.